Simbora e me desce, essa aqui é nossa viu Eu gosto é de prega Sou doidinho por você, amor, amor Sou maluco pra sentir seu calor, calor Eu sou doidinho por você, amor, amor Sou maluco pra sentir seu calor, calor Pelo amor, por favor, vai coração Vai machucar meu coração, apaixonado por você Meu coração faz rum, tum, 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 tum Batendo forte, apaixonado por você Meu coração faz rum, tum, 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 tum Batendo forte, apaixonado por você Eu sou doidinho por você, amor, amor Sou maluco pra sentir seu calor, calor Eu sou doidinho por você, amor, amor Sou maluco pra sentir seu calor, calor Olá, amor, 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 amor Por favor, não vai embora não Vai machucar meu coração, apaixonado por você Meu coração faz rum, tum, 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 tum Batendo forte, apaixonado por você Meu coração faz rum, tum, 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 tum Batendo forte, apaixonado por você Apaixonado por você Do doce Torando Obrigado, gente, pelas falmas Chama, chama Quando o da liga já foi, meu filho Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido Eu que era solidão Se transformou em alegria Às vezes esqueço meus problemas Quando isso é sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque me sinto o dono do mundo Quando estou com você Escreva Eu tô falando é de beber Bora, bora, virita Pra ficar melhor só se for Eu tô falando é de beber De encher a cara Eu faço tudo e amanhã tá vendo Eu tô falando é de beber Bora, virita E pra ficar melhor só se for Eu tô falando é de beber De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada E com você fica tudo e amanhã não lembro nada E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque me sinto o dono do mundo Porque me sinto o dono do mundo De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Vamos embora, meu filho Se mexer com minha mulher, cai na bola, hein, me desce Bola, hein, me desce Quem curta um ragzinho aí Eita, torando, viu Marolá Vai, me desce Quando eu cabo o dia Choro por dentro E lembro quando a gente abuma Quando chega a noite Quando chega a noite Lembro do tempo Que a gente costumava viajar Nos pensamentos E o reggae Que a gente ouvia Enfim, tudo era alegria Eu me sentia bem Quando estava com você Meu bem Meu erro foi te perder Eu vou surfar Eu vou surfar Pra esquecer Vou flutuar Nas ondas do mar Pra relaxar Vou surfar Pra esquecer Vou surfar Vou surfar Vou surfar Nas ondas do mar Pra relaxar Eu vou surfar Eu vou surfar Eu uma filha É uma fila 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 Quando cada dia Choro por dentro Eu lembro quando a gente ia por mar Nos pensamentos e o reggae Que a gente ouvia Enfim, tudo era alegria Eu me sentia bem Quando estava com você Meu bem, meu erro foi te perder Eu vou surfar pra esquecer Vou flutuar nas ondas do mar Pra relaxar Pra esquecer Nas ondas do mar Pra relaxar Isso aqui é XI M10 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 Palavras não passa, não dá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torna as costas, me dá as asas A maldade do tempo que fez me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu morro do lado da cama Eu morro do lado da cama Olha os meus sonhos no espelho E o telefone na mão Palavras não passa, não dá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços E torna as costas, me dá o cansaço A maldade do tempo e feliz Me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Meu coração acelera Meu coração acelera E eu sozinho aqui E eu sozinho aqui Eu morro do lado da cama Liga a televisão Olha os meus sonhos no espelho O telefone na mão Boa rocha gostoso 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 E aí meu povo Eu sou o Felipe Pior Te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Boa noite Mais uma vez que eu peguei a cara Você me demonstrou ser bonitinho Momento Pegando-lhe ainda mais Brincou com meus sentimentos Pensei assim Pensei assim Pensei assim Prometendo céus Dizendo que me amas E aí Quando chego da rua Eu sinto o seu cheiro Quando você entorra Vejo a mentira estampada em sua cara Mais uma vez que eu peguei a cara Você me demonstrou ser bonitinho Momento Pensei assim Pensei assim Pensei Dizendo que me amas Dizendo que me amas E aí Quando chego da rua Eu sinto o seu cheiro Quando você me toca Vejo a mentira estampada em sua cara O amor O amor Agiu assim Pensei 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 Dizendo que me amas E aí Quando chego da rua, eu sinto seu cheiro quando você me toca Vejo a mentira estampada em tua cana Quem tá tomando cana? Quem tá bebendo? Eu tô bebendo desde cedo, meu filho A partir de agora, você vai curtir o melhor show de prega da sua vida Essa aqui, eu gravei com o safadão, meu filho Bora, mano! Eu sou maloqueiro, ladrão Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério, essa paixão De uma hora pra outra, você chutou, roubou meu coração Não dá mais se achar, você é que me toca Ao mesmo tempo, você morde e depois me assobra Pegou as minhas balas e se pôs pra fora Eu deixei Vê no céu Eu tava cego, apaixonado, eu tava enlouquecendo Sabia se lá que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E sofrendo É pra rocha ralando, meu patrão Joga o pézinho, o pézinho, me dê aí Não dá mais se achar, você é que me toca Ao mesmo tempo, você morde e depois me assobra Pegou as minhas balas e se pôs pra fora Eu deixei Vê no céu Eu tava cego, apaixonado, eu tava enlouquecendo Não sabia Se lá que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E sofrendo Bora! Tô orando tudo! Quem gostou faz barulho aí! Ua Liga! E viver! Tô orando, meu irmão Vambora, mais uma! O M10 Pode deixar gravando aí Faz aquele solinho bem cachorro aí, vai Bem cachorrinho Você é assim Com sonho pra mim Quando não te vejo Eu peço você Desse amanhecer Até quando eu me der trono Eu gosto de você E gosto de ficar com você Tô feliz, meu irmão Tô feliz contigo Meu melhor amiga É o meu amor Que a gente canta A gente dança A gente não se cansa A gente não se cansa Eu sei criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guia ao vento da escuridão Eu quis ser tão feliz contigo Meu melhor amiga É o meu amor Você é assim Você é assim Você é assim Você é assim Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu gris é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Que a gente canta A gente não se cansa De ser criança A gente brinca A nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Meu gris é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim E aí? Deu liga, deu liga, já foi Deu liga Agora pronto, deu liga, já foi Bateu a liga já Um ai 15 da manhã Esperando amanhecer Vambora, palmas Sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Pensou em mim Quando me deixou aqui Toma em 15 da manhã Tomando meu risco e pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te dar Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vai me fazer Vai me fazer feliz É pra tomar cachaça, meu patrão Vai morcar o corpo Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Tô aqui nesse quarto Tô sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Com o ai 15 da manhã Tomando meu risco e pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vai me fazer Vai me fazer feliz Música 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 Quem gostou dá um grito Toma aí Uma liga Eu que já me acostumei Tão bem É normal Acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Eu não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É mesmo que ir a dois pra trás Pra perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Nunca mais voltar Que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abrir mais É melhor aguentar seu grito Do que me avançar O que eu acho impossível Se a porta fechar E não se abrir mais Tô Tô corando tudo Não consigo ir embora mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar O que me afastar Nunca mais voltar O que eu acho impossível Se a porta fechar E não se abrir mais É melhor aguentar seu grito É melhor aguentar seu grito E não se abrir mais